Eu vou mostrar, hoje é dia de São Pedro, o Putivere está em festa, é o primeiro bairro da cidade de Terenzina e lá está em festa. Bora conferir como é que está tudo lá nesse momento, às 5 horas da tarde tem a procissão e é maravilhoso de se ver. Mostra aí. Como explicar o meu coração que vou ter que dar adeus a São Pedro e a São João E a saudade vai ficar em seu lugar, contando as horas para o mundo que vem poder voltar Chuva pra me banhar, para me purificar, manda chuva a São Pedro A garoa já começa a aparecer, chuva fina vai descer, o céu pra me abençoar E nas cinzas dessa festa vai ficar, a história de mais um lindo São João da Lumiar Viva São Pedro, que delícia, um beijo pro Putivere, como eu me lembro do meu amigo Edvaldo O Edvaldo, proprietário do Pesqueirinho, que não está mais conosco, como ele gostava de viver esse momento E a gente viu agora lá, tudo ali, a missa do Pesqueirinho Ai, que saudade do meu amigo Edvaldo me deu agora